E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, hoje é o seguinte, eu tô tão de boa que eu quero até conversar aqui com vocês porque eu acho que a gente precisa organizar um pouco as coisas aqui porque eu tô vendo que tem uma galera meio perdida no canal. Perdido que eu digo assim, entre os quadros do canal, né mano? Tudo que andou acontecendo, porque sempre tá chegando gente nova, sempre tá chegando novos inscritos e às vezes nesses quadros do canal o pessoal acaba não lembrando o que aconteceu em outros episódios e tal e hoje, mano, eu quero pegar e colocar isso aqui em cima da mesa com vocês pra gente organizar e vocês ficarem por dentro de tudo que aconteceu e tudo que pode acontecer por aí ainda, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, mano para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui, beleza? Pra você acompanhar os próximos vídeos que estão por vir aí, mano. Então já se inscreve aqui e deixa aquele like, beleza? Aonde estão as mulheres? Onde que estão as mulheres que a gente trollou aqui no canal, que a gente testou? Teve mulher que a gente foi trollar e acabou dando ruim pra nós. Vocês viram aí que teve muita coisa desse tipo, sabe? Tipo assim, a gente se deu bem, a gente se deu mal e teve algumas coisas que ficaram no ar tipo a história da Amanda, sabe? Vocês lembram da Amanda? Então, a Amanda eu fiz um vídeo buscando ela esses tempos e tinha uma galera perguntando Mike, mas quem que é a Samanda? Quem que é ela? Onde que ela foi parar? Mike pede ali no amor de novo, Mike trola ela. Eu vou contar a história da Amanda aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que que aconteceu e o que é possível de acontecer, né? Pra quem não sabe, eu conheci a Samanda num teste, mano, lá no Engapó. Eu tava com a XJ e com a mobilete do meu amigo e, mano, ela pegou e aceitou andar na mobilete, velho. Foi hilário esse dia. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo aqui. Ó, se liga aqui pra você ver o que que aconteceu, mano. Oi, moça. 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 Tudo bom? Bom? Como que você chama? Amanda. Isso. É. É, eu mudei pra cá agora e eu tava aqui sentado aqui, eu não conheço nada aqui. Você, você caminha aqui? O que você tá fazendo? Sim, às vezes a tarde eu venho de novo. É, você mora aqui perto? Sim. É, entendi. Você é solteiro? Sim. Solteiro? Sim. Quantos anos você tem? 21. 21? Você é novinha aí? Só é novinha. Você tá fazendo o meu amigo? Ah, eu tomei na bad aqui, eu tô sentado aqui, minha namorada, ela me largou, ela voltou com o ex dela, sabe? Um playboyzinho do caramba lá. Sério? Só por causa de carro, de moto? É, você vê? Nossa, que vagabundo. Que vagabundo. Entendeu, gente? Nossa, desculpa. Ah, mas é foda, né? Ele comprou um ABM, daí ela pegou e voltou com ele. E eu fiquei na bota. Nossa, que assim é o que você faz? Você vê? O que você gosta de fazer por aqui? Ah, então, às vezes eu venho aqui caminhar com um pouco. Você é solteira mesmo? Sou. Tão bonita, solteira. Ah, obrigada. A gente podia marcar, né? De dar uma volta, sei lá, na amizade, sabe? Tranquilo assim, sem maldade nenhuma. Você podia me passar seu telefone? Posso sim. Fala pra mim seu telefone. 9,1, 35. Amanda? Isso. Beleza, então. E, meu, é foda, sabe? Hoje em dia tem muita mulher em terceiro. Eu não sei por quê, mas tem alguma coisa de errado com a minha moto? Claro que não. É uma cinquentinha. Será que é por isso que ela me largou? Ah, meu, se ela fez isso. Ah, sei lá, é foda, sabe? Porque é o que tudo indica, sabe? Ela terminou comigo, que tem uma cinquentinha, e foi namorar o ex dela, que comprou uma BMW. Ah, mas não fica assim. Porque, sei lá, eu acho que as pessoas têm que dar mais valor ao caráter do que coisas materiais. É, isso é verdade, você tem razão. Você não quer dar uma volta comigo? Sei lá, vamos tomar um sorvete, então. Você mora aqui perto, não mora? Sim. Eu te deixo na sua casa, então. Pode ser, então. Pode ser? Pode. Só que minha moto, na verdade, é essa aqui, ó. Sério? Eu perguntei pra você, porque, meu, não aguento mais, sabe, conhecer mulher interesseira. Olha a minha ex. Minha ex não é mentira, é verdade, ela me trocou por um carro melhor. Tá, a XJ é uma moto, você gosta de moto? Sim. Horn, XJ. Sim, eu só era T. É sério? Sim. Então, você vê, ela me trocou por um carro. Então, meu, não vale a pena eu pegar e chegar numa menina e querer conquistar ela, só por causa da moto, não é verdade? Verdade. Vamos tomar um sorvete, então? Vamos. E, bom, vocês viram aí o jeito que foi, mano. Ela topou andar na mobilete. Só que daí, como ela tinha topado andar na mobilete, eu peguei e falei, ah, mano, quer saber? Vamos pegar e vamos levá-la pra dar uma volta na XJ. E eu acabei levando ela aquele dia pra dar uma volta na XJ, né, mano? E depois tudo acabou bem. Só que eu resolvi ir atrás dela e pedir ela em namoro, mano. Eu não sei o que eu tava na cabeça na época que eu fui e pedi essa Amanda em namoro. Vocês lembram do pedido de namoro? Eu vou ter que mostrar o pedido de namoro pra galera aqui que ainda não assistiu. Se você já assistiu, me desculpe, mas é que tem muita gente aqui que não assistiu esse vídeo antigo, mas o quadro vem correndo até hoje, entendeu? Então, mano, o pedido de namoro foi épico, tá ligado? Eu coloquei o cameraman escondido e peguei e falei, ah, agora eu vou pegar e vou pedir ela em namoro, né, mano? Vamos ver a reação dela na hora que eu pedi ela em namoro, se ela vai aceitar ou não, se ela vai me dar um fora, se ela vai querer. E pegou e foi assim. Vamos pegar e vamos assistir pra vocês verem. Olha! Eu tava com saudade de sua. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bom. Você tá bem mesmo? Tudo bem. Nossa, tá cheirosa, tá bonita. Obrigada. Tudo isso pra me ver? Meu Deus. O que você tava fazendo pra cá? Eu tava na casa da minha tia. Na casa da sua tia? Uhum. Eu tava indo lá direto, meu, sorte que eu te liguei antes, senão ia dar ruim. Ah, verdade. Você mora lá do outro lado? Uhum. Meu, eu chamei você pra sair porque eu queria falar um negócio com você que, tipo assim, tá moendo dentro de mim e eu preciso falar com você. Sério. Eu, tipo, nunca quis falar isso aí pra ninguém, mas... Tô com medo, sabe? Tô com medo de te falar e você não gostar. Ah, nada a ver, pode falar. Sério? Então, é que, tipo assim, então, tem uma surpresa pra você. Não sei se você vai gostar. O que é? Vem, vem aqui, levanta aqui. Fecha o olho. Não, mas você tem que prometer que não vai abrir o olho. Tá bom. Você não pode abrir. Tá. Tampa o olho. Não é pra abrir. Tá. Não é pra abrir. Você tá espiando? Não. Para de olhar. Tá. Difícil abrir também. Pera aí. Não, abre o olho. Pera aí, meu Deus. Olha a sacolinha lazarinha. Você não tá olhando, né? Não. Tem certeza? Não. Calma, meu. Vai valer a pena a surpresa. Pode abrir. Você aceita namorar comigo? Boa. Ai, que lindo, meu. Claro que eu aceito. Sério? Sério. Mas assim, antes de tudo, a gente precisa conversar. Conversar o quê? Ah, tem uma condição só. Tem que falar. Condição? Tá te dando um buquê de planta, te pedindo namoro. Você aceita. Qual que é a condição? Pode falar, então. Então, tipo assim, eu tava olhando o seu canal, né? Ah. E eu não achei ruim o vídeo que você fez comigo. Ah. Só que pelos outros vídeos, eu vi que a sua moto chama muita atenção de outras mulheres. E, assim... Mas é normal, não é? Mas se for pra namorar, com você andando de moto pra baixo e pra cima, as meninas olhando pra você, não vai dar certo. Tá, eu posso maneirar, dar menos atenção pras meninas, sim. Ah, meu. Não sei. Você quer que faça o quê? Então, você pode fazer que nem seus amigos. Como? Como que meus amigos fazem? Então, tipo... Vários deles namoram. Então, eu acho assim... Te dá uma ideia. Você vende a moto, compra um carro e faz vídeo de Minicraft pro seu canal. De Minicraft? É. Vender a moto. Sim. Meu, eu gosto tanto da minha moto. Mas, meu... É a sua escolha. Ou é eu, ou é a XJ. Você tá mandando eu escolher entre você e a XJ? É a Nike. Meu, eu dediquei tanto esse momento aqui pra nós. Você vai mandar eu vender a minha moto pra eu escolher você ou a moto? Ah, se você quiser a gente namora, mas só vai ser assim. Você tem que escolher. Tá. Segura aqui um pouquinho. Deixa eu ver um negócio aqui na moto rapidinho, tá? Pera aí. Ela nunca berrou tanto, sabia? Quem tem limite é o município. Eu não vou vender a minha XJ pra ficar com você. Eu vou ficar com a minha moto. Dá licença. Tá tudo, sério? Sério, meu. Pega essa flor aí também. Planta no fundo da sua casa pra ver se vira capim, sei lá, essa porra. Vai tomar, não. Meu, você não vai levar embora também? Você não mandou eu acabar de vender a moto? Muito em cima desse buquê de flor, vai embora. Ver se ele te leva. É, vocês viram aí, vocês viram que ela pegou e mandou eu vender a XJ. Isso mesmo, ela pegou e mandou eu vender a XJ. E, mano, nossa, na hora que ela falou isso, eu fiquei bolado, eu fiquei chateadíssimo com isso. Por quê, mano? Vender a XJ, galera, jamais, mano. Não, não, não. Faz qualquer coisa, mas dá fim na XJ, mano. Jamais. Não, 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 não. E não parou por aí, galera. Essa Amanda, mano, teve mais histórias. Depois disso aí eu acabei me afastando, sabe? Eu peguei, cortei e giro na porta da casa dela um dia. E depois a gente pegou e saiu. Inclusive eu até falei pra ela que eu tava aprendendo a jogar Minecraft, né? Ela com meus amigos da Brinkman. Eu aprendi a jogar Minecraft. Uma hora ela vai cair no meu coração. Mas, por enquanto, galera, ficou no ar o negócio da Amanda. Tipo assim, Amanda de boa, mas sei lá, não desenvolveu o negócio. E ela ficou dessa forma. Só que teve mais mulher no canal. Por exemplo, aquela menina que se vingou de mim. Cês lembram da menina que se vingou de mim? Eu deixei ela a pé duas vezes no primeiro dia que a gente saiu. Porque, tipo assim, ela era muito interesseira. Tava zoando o negócio. Peguei e fui de Today. E ela maltratou a Today, né, galera? E, tipo assim, na hora que eu cheguei na casa dela, foi daquele jeito. Ela pegou e ficou brava. Ficou brava por causa da Today. E fez eu buscar a XJ. Meteu o Miguel me pedindo pra mim buscar a XJ. Eu peguei e fui e busquei a XJ. Busquei, fui lá, busquei a XJ. Só que eu fiz aquilo. E nisso, mano, eu marquei de sair com ela de novo. Pra pegar e pedir desculpas. E, ó... Tomei uma ovada na cabeça. Isso mesmo. Uma ovada. Tomei uma ovada. E depois disso, mano, eu peguei e nem fui mais atrás. Falei, ah, mano, sai fora, já me deu uma ovada. Pra pegar e furar o pneu da moto é dois palitos, né, galera? E ficou lá também. Agora, outro caso que a gente tá resolvendo ainda, falando nisso, é amanhã que eu tenho que falar com ele, é o namorado da interesseira. O namorado da interesseira é o Belão, né, mano? Mas isso é em outro vídeo que eu vou falar sobre isso. Então, se você não sabe da história do namorado da interesseira, já se inscreve aqui e dá uma pesquisada no canal que você vai encontrar o que aconteceu e você vai ficar ligadão, mano. Agora vocês já sabem o que aconteceu nessas duas últimas histórias aí, né, mano? Que deu caso. Espero que vocês entendam. Se for pra eu me trazer mais vídeos aqui, eu sei que daí vocês já vão tá ligadão, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Aqui no primeiro link da descrição tá o meu site, Loja 021. Acessa lá e compra uma camiseta do canal, uma blusa que tá muito top e você vai nos ajudar grandão, beleza? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu, fui! E é nóis, valeu, fui! E é nóis, valeu, fui! E é nóis, valeu, fui!